Cosmica, pedagogia hindu, educa, resta, creche azul, De leste a oeste, de norte a sul, com Brahma, Shiva e Vichinu. Cosmica, pedagogia hindu, educa, resta, creche azul, De leste a oeste, de norte a sul, com Brahma, Shiva e Vichinu. O mundo na verdade é uma creche, cheia de adultas, criança, E Deus talvez seja a faxileira, limpando toda a sujeira. O mundo na verdade é uma creche, cheia de adultas, crianças, E Deus talvez seja a diretora, sempre muito opressora. Crianças, 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 crianças que sabem fazer, Crianças, 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 crianças. O seu Krishna não se cansa, crianças, 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 Crianças que sabem fazer, crianças, 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 crianças. O seu Krishna não se cansa, na diretora tem Shiva, Vichinu tá na cozinheira, e toda criança tem Krishna, Drama, pra criar brincadeira. Tiva. Eva. Que o santão uma pessoa, figura écígena, cons sweetness e mantém. Hexinu, mantém. Hexinu,randa. O seu amaço, como reveladoronte, Criança, criadora. Prama além do mal e do bem Chiva, com sua mão opressora Vichino, conserva e mantém Cristina, criança criadora Prama além do mal e do bem Chiva, com sua mão opressora Vichino, conserva e mantém Cristina, criança criadora Prama além do mal e do bem Faz-me, capeta, gojinha e duro Educa esta creche azul De leste a oeste e de norte a sul Com Prama, Chiva e Vichino Cósmica, pentagogia e duro Educa esta creche azul De leste a oeste e de norte a sul Com Prama, Chiva e Vichino O mundo na verdade é uma creche Cheia de adultas, criança O Deus na verdade é diretor e faxineira Livrando toda sujeira O mundo na verdade é uma creche Cheia de adultas, criança O Deus na verdade é faxineira, diretora Livrando toda sujeira e sempre muito opressora Crianças, crianças, crianças Crianças que sabem fazer criança Crianças, crianças, crianças O seu Cristina não se cansa O mundo na verdade é uma creche Cheia de adultas, crianças O Deus na verdade é diretor e faxineira Sempre muito opressora Livrando toda sujeira O mundo na verdade é uma creche Cheia de adultas, crianças O Deus na verdade é diretor e faxineira Sempre muito opressora Livrando toda sujeira Crianças, crianças, crianças Crianças que sabem fazer criança Crianças, crianças, crianças O seu Cristina não se cansa Crianças, crianças, crianças Que sabem fazer criança Crianças, crianças, crianças O seu Cristina não se cansa Crianças, crianças, crianças